Música Música Aqui é a melhor barbearia do Curitiba região Chave Boivearia Bancos Reforçados Música 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 O cara aí gostou da última vez que fez a amosteira, gostou? E o homem mandou ele comer ainda agora, cara? Sabe o que aconteceu, Donário? Tava vindo aqui pra cortar o cabelo, adiantado, ia chegar aqui 10 minutos antes. E aí, é verdade, aí eu tinha mandado a foto pro Cris, né, ele não tinha falado nada ainda. Ele perguntou, quantas refeições já fez hoje? Falei, uma. Falou, eu queria mudar seu cardápio hoje, consegue? Falei, consigo, né? Falei, vamos ver o que ele vai fazer, né? Fudeu, vai tirar todo meu carbo agora. Aí ele, precisa que você faça carbo alto. Falei, o quê? É, precisa que você faça carbo alto com coca e hambúrguer. Mano, tava 5 minutos aqui da academia, voltei lá em casa pra pegar o hambúrguer, pra pegar o coca. Falei, mano? É, deixa eu falar lá. Imprevisível. Oi, o cliente que você fez com o parceiro de cidade, né? Tô falando, velho? Vem aqui o cara, coloca o cabelo. Corte que ele faz disfarças, hein, cara? Corte ali. Tá ligado? Quando ele corta, cabelo pra caralho, né, cara? É, mano. Ó, tá louco. É gatinha. Aproveita, Donário, que a Globo não descobriu ainda. Depois já. Nossa, essa carinha de... Bebezinho. Bebezinho. Super. Você viu a foto da mão dele? Mano, a mão do Superman já era. Ele não tem mais uma mão, ele tem uma... sei lá o que que viu. Viu um bolo. Não tem mais função nenhuma. Viu um bolo, cara. Mano, mano. Bora. Bora. Tchau. 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 Tu tá vindo, né? Vai dar pra você entrar. Cheio. Vai entrar ia cheio. O que? Era do que você Uhum. Ele mandou você comer Yumaú porque você tá vazio, né? Há então. Pro que vazio você não tá. Mas a hora que eu mandei a foto estava? Estavam. Porque agora eu já fiz uns 3 dias de água. Tomou água e tocando tudo, né. Obrigado. 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 O que eu pude notar é que o Brandão ainda mantém um volume alto de treino. Tá no primeiro exercício de bíceps, a gente fez 5 de tríceps, porém ele mantém as repetições entre 8 a 12. Muitas vezes eu reparo que na reta final, alguns atletas eles aumentam muito as repetições, colocam rest-pause, muitos drop sets, séries gigantes, que eu pude perceber no dele, ele mantém e vai colocando exercícios e não vai variando muito as técnicas, fica as repetições sempre de 8 a 12. Isso pra manter a intensidade no treino também e talvez pra preservar um pouco do glicogênio muscular pra não jogar tanto fora. Um, dois, dois. Um, 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 dois. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo, mas dá pra tirar um sanguinho. É bem falecendo. É bem falecendo, mas dá para tirar um sanguinho. Eu não canto nesse tempo de McDonald's. Ela vai comer amanhã porque amanhã ela vai treinar perna, hoje ela vai comer um... Você vai comer uma salada? O que você vai comer? Ah, vou dar uma olhada nas carnes e minhas saladas. Um bicho ou uma salada, tadinha. Mas ela tá bem controlada, viu? Até me surpreendeu. Até eu e o Rafa, hoje a gente ainda tá discutindo que a gente viu que tem um rato lá que deu uma mordida nos negócios na geladeira e eu cheguei na conclusão que foi o Victor que me deu o cuco mordido. É sério? Puta que pai, olha o Victor. Pelo amor de Deus, tá mandando o cuco pros outros mordidos, velho? Porra! É que a gente pegou na casa dele, tipo na caixa pro Carbup, aí ele tinha dado pra gente outro. Aí ele falou, tem um de Kinderwana que vocês querem levar e ele deu. Só que talvez a gente já tinha dado uma deitada. Ah, entendi. O meu é dois madeiros, burger, duas batatas fritas, eu quero uma salada Caesar de filé de frango. A água pra tomar? Um Guaraná Zero e uma água, sem gás. E você, Dona, vai de salada também? Vou de saladinha com tilapia. E pra mim uma Coca Zero, por favor. Gelo limão? Madeiro bacon. Tá. Quero super calma. Aí, Braguinha. Quero que eu faça o Guaraná. De limão. Eu não como Guaraná, mas se eu pudesse comer o Guaraná, eu acolhasse. Tá vendo o vídeo ontem que eu fiz, comendo 20 mil calorias. Ah, seu queijo, DJT? Aí tu já tava pegando a vontade. Meu Deus, é... Passou mal depois? Passou mal depois. Ah, ele é doidão, o bicho vai fazer 20 mil calorias logo depois que ele competiu, velho. Passou boquinininho. Um beijão, parecendo um beijinho pêbado. Nossa, eu tava com uma fome, né, meu amor? Daquela época. Nossa, mas me deu uma aflição. Tipo assim, direto. Aparece a minha cara no vídeo, tipo... Se bem que eu vou falar pra você logo depois que você ganhou o Pro lá no Sul-Americano, que a gente foi pra Vegas com a cara que foi competir, você comeu pra caralho. Nossa. A gente comeu muito, nossa. Tipo o Corbucci. Não? O Corbucci ainda caminhou um dia, né? Dois. Comeu vários. Foram sete dias comendo um pouco de amor. O Rafa nem tava competindo caloria. Nós somos no cheesecake. Cada prato que a gente pega, vocês tem 2300 calorias, eu acho. O Rafa comeu dois. Ainda comeu metade de um prato da K, que a K não conseguiu inteira e ainda comeu um cheesecake. O que você mais tem vontade de comer na preparação? Na preparação? Agora, assim? Ah, não passa do que a metade, porque eu gosto muito de hambúrguer. Eu como todas as semanas. Mas tipo, tem vezes que eu pego com vontade de comer doce. Eu gosto muito de doce. Gosto muito de doce. Quando eu posso comer doce, eu não como tanto, né cara? Eu não sou uma pessoa de papo, preciso de doce. Eu vejo que você come bastante comida, né? Tipo, sempre tem proteína. Sempre tem. Eu gosto muito de doce. Como é que vai fazer? Açaí, tem vezes que eu fico viciado nessa aí, aí desanimo do açaí. São de fases, tá ligado? Não, mas teve uma vez no New York Pro. Eu não lembro se foi depois do campeonato, mas foi no meio. Lembra, cara? Nós paramos num Dunkin' Donuts. E aí tinha um sorvete junto. Aí comprovaram as caras. O Rafa comeu umas 14 bolas de sorvete. Cara, o cara botava duas. Ele comia de cima e já pedia pro cara refor uma em cima. Muito bom aqui no sorvete. Era o melhor sorvete que eu gosto. Nossa, foi sensacional, né? Depois que eu fiz com todos os donuts. Bem pouco assim. Isso já ajuda. Bastante. Tipo, igual, aqui eu não fico indo muito na padaria, né? Quando a gente morava em São Paulo, a gente ia na padaria. Então quando você vai na padaria, você tá em dieta, você fica vendo tudo aquilo ali. Aí você fica guardando na cabeça. Mano, eu vou comer isso depois da preparação. Vou comer isso. Aqui, como eu não vou muito em padaria, tipo, eu fico criando isso, sabe? Mas é legal. Ah, não fala nada. É bem pequeno. É de boa. É de boa. É de boa. Mano, ele vai muito no fino. Tipo assim, se eu já venho, o que importa pra ele é eu vim fazendo a mesma coisa, entendeu? Ele saber tudo que eu tô fazendo. E daí ele sabe como manipular. O que é foda é você não vir a dieta inteira comendo na reta. Afinal, você vai colocando... Você vai começar a comer, entendeu? Tipo assim, todas as minhas refeições aqui no Brasil livre eu fiz do Madeira. Aí eu vou na última refeição livre e faço, sei lá, um outro hambúrguer que é totalmente diferente. Provavelmente, talvez, não vai ter o mesmo efeito, sabe? Pode ter um pouco mais de gordura, um pouco mais de sal. Pode ser melhor ou pior. Mas se eu vier e fazer o que eu já fiz, ele já viu o resultado disso, ele vai ter um feeling melhor pra saber como lidar depois. Pra saber direcionar. Essa é a grande diferença de você ter um treinador durante várias temporadas, né? A galera fica trocando, trocando, trocando. Quando a galera tem o conhecimento do corpo, aí o nego vai e troca. O Cris já olha e já fala, meu... Já conhece o corpo, né? É, eu também vim lá pelas primeiras preparações que ele fez com o Cris. Cara, é sensacional. Eu, como treinador, também vejo, tipo... O cara tem o toque da pele, de saber o feeling que o cara tem pra aquilo, cara. Você aprende muito. Porque, cara, é milimétrico o negócio, cara. É foda, o cara é foda. É bom, mano. Eu gosto de trabalhar com ele. Eu lembro da primeira vez que a gente encontrou o Cris. Você lembra, pessoalmente? Nova York. Era em Nova York? 2018 ou 2019? 2018. Aí tava eu, o Du e o Rafa e chegou o Cris. Tipo, um senhorzinho, assim, sabe? Uma pegada bem... Nada a ver com o esporte, assim, de óculos, meio social. Aí ele viu o Rafa, se apresentou. Aí pegou na pele, tipo, fez assim ó... Aí, como é isso? Faça isso, isso aqui, tá bom? Volto daqui duas, três horas. Aham. É, cara. O mergulho é diferente, mano. É diferente. É diferente. Tipo, não é uma parada... Você sabe quando o cara nasceu pra fazer isso, mano? Ah, ele tem um feeling também. Ele realmente tem um feeling diferente. Tá bom, cara. Preparar, você pode entender de fisiologia do que for. Mas no decorrer dos anos que você vai fazendo, você vai ganhando um feeling que isso não dá pra ensinar, cara. Não tem como ensinar pra ninguém. É foda. Hoje tem muito treinador à distância, né? Mas quando você encontra o treinador, é a melhor coisa, né? O treinador que tá ali no bastidor, tá vendo, tá acompanhando... Eu acho que essa vivência, ela dá muito diferencial pro cara. Eu acho que o que faz a diferença pra um treinador também, que se destaca dos demais, é ele já ter passado, já ter sido atleta. Porque, beleza, o cara pode ter o maior conhecimento do mundo e ficar o dia todo pesquisando e estudando, só que o sentimento daquela última semana, ver como ficou pro mundo e tal, viver, é ali que você vai conseguir criar um feeling depois pros seus atletas. Então eu percebo que os maiores treinadores sempre são os que já foram atletas no dia. Porque eles têm esse feeling, eles sabem como funciona no final, eles sabem como lidar com o atleta no final. E isso faz diferença. O super vem duas carnes, né? Esse garoto é bravo, hein? O que é meu? E esse aqui é... Esse aqui. Vou até fazer um histórico de alojar a cara aqui. E detalhe, tá? Eu decidi por conta própria também comer hambúrguer. 6 centímetros. A gente tem que conquistar a nossa vaga, né, Gui? Vamos. Iremos. Iremos. Um dia antes, geralmente, você come lanche. Geralmente, sim. Mas eu já tive uma vez que ele fez limpo. Já. Mas sempre umas três horas antes de competir tem que comer alguma coisinha. Pra manter o panco no palco. É loja que você escolhe. Mas eu como um com a carne mais fina. É um tipo mac, assim, uma coisa bem mais rápida da digestão. Comer quando tá assim, né? Perto de competir é muito gostoso. Eu tô normal, cara. Todo mundo tá comendo um lanche ainda. Você que tá... É, eu que tô com a fome louca. Comer rápido. É. É muito gostoso comer quando tá com fome, né? A gente tá comendo aqui, mamãe. Se a gente quiser comer de novo, a gente vem e come, né, velho? Você não. Não, mãe, eu vou comer, com certeza. Qual do pré, será? Semana que vem, se eu quiser, eu como também. Domingo. Domingo, pô. Sábado, pô. Carbato. Carbato. Você come. Só não vai ser do jeito que você... Mas o Rafa fica muito divertido depois do campeonato. Divertido? Uhum. Vamos fazer uma versão, depois a gente grava mais vídeo pra ver a versão depois. Vamos, vamos. Como diz a Mace... Caramba, eu gaguezei. 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 Gaguezei, gaguezana. Gaguezei, gaguezana. Como diz a Marisa, ele fica todo faceiro, né? Tipo, eu todo felizão comendo. É verdade, dá pra fazer vídeos do Rafa antes de competir a cara. Depois de competir. Hoje tá de boa. Até amanhã. Puxa e pele. Mas é, mano. Muda, né, velho? Ah, com certeza. Sem energia. A gente tava falando pro Braguinha. Assim, só quem faz mesmo sabe como retornar o... Comendo pouco é difícil. E tipo, o Flex uma vez falou pra nós. Falou, mas essa pessoa tá perto de competir. E tá cheia de disposição. Ela fez o bagulho errado. Toda sorridente, alguma coisa ela fez errado. E não tem como você tá fraco, tipo, com a gordura totalmente baixa. Sabe? Depletado e felizão e animado e cheio de energia, né? É tipo, incompatível, eu falei. Não tem como. Tá muito feliz, tá faltando alguma coisa. É, fez alguma coisa rara. Tá muito feliz se tá faltando condicionamento. Se tá faltando condicionamento é porque faltou dieta. É, mano. É assim. É assim vai. Tem que sofrer, porque... Tipo, pra comer um hambúrguer assim, sete, dez anos no campeonato, é porque fez o trabalho, né? Exato. Senão eu ia estar passando fome. Exato. E tem vários campeonatos que mesmo fazendo trabalho, tipo, quando era uma dor, lógico. Mano, a última semana era pior sempre, tá ligado? Tem que puxar e tal. Mas agora, tipo, o Chris meio que faz ao contrário, tá ligado? Ele dá uma surrada no início, né, cara? Até o meio e depois ele vem aliviando. Aí eu faço pra ele o que treino que eu vou treinar. Aí ele direciona o carbo pro treino que ele quer. Então cada semana meu carbo tava sendo em dias diferentes, tá ligado? pra encher na musculatura como um todo. Igual eu tive cargo alto antes do treino de costas. Não esse último, né? O outro. E agora o treino de perna. Então vai moldando. Moldando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL